...de voz da história da cidade, foi deputado estadual da nona legislatura e em 2016 elegeu-se pretendo de Três Lagoas. Anjo Ferreira, cidadão, uma comissão. Homenajado com a comenda do mérito legislativo por indicação do deputado Eduardo Rocha, convidamos o agraciado Valdir Luiz Santos Rosa. Valdir Luiz Santos Rosa, sua primeira área de atuação foi como bancada. Iniciou na política no ano de 2000, quando foi eleito o depêntico de Costa Rica e reeleito para o segundo mandato. Em 2012, retoma para a luta pública, sendo eleito o depêntico para o terceiro mandato, 2003 e 2016, e reeleito com 94,84% da aprovação para o quarto mandato. Aplausos 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 Aplausos